Graças ao seu apoio, a RSTP continua a crescer. Por isso, queremos agradecer a cada doação, cada comentário, cada like, cada partilha e cada subscrição dos nossos canais de Facebook, Instagram e Youtube. Continue a apoiar-nos para melhor servirmos à comunidade. RSTP, a voz do povo. Bem-vindo a mais uma reportagem da RSTP. Hoje, vamos falar acerca das sinalizações e também das passadeiras. Acompanhe-nos nesta ronda pela Cidade Capital. Será que recai sobre a direção dos transportes terrestres a responsabilidade de colocar regras de trânsito e passadeiras? Vamos saber junto ao diretor. Qual é a regra que utilizam para colocar sinais de trânsito nas estradas? A regra é simples e o nosso Código de Estrada, no artigo 8º, Sinalização, diz claramente o seguinte. Eu vou ler. A sinalização das vias públicas compete ao Instituto Nacional de Estrada e às atarquias locais e regionais, mas nas respectivas vias e áreas de jurisdição. Isto é, isto é da competência das câmaras distritais, no caso da região autônoma e do INAI. A direção de transporte não tem responsabilidade de sinalizar. Qual é a responsabilidade da direção dos transportes, então? Nós devemos supervisionar e caso nós não estivermos de acordo com a sinalização feita, a direção de transporte faz saber a direção, pelo menos o Instituto de Estrada ou a Câmara que não estamos de acordo e num prazo de um mês eles terão que ratificar. caso não ratificar, a direção de transporte tem a competência de ratificar. Por isso, muitos pensam que é da competência da direção, não é, não faz parte e apesar de nós termos de estar a fazer. As câmaras também têm departamento de transporte, têm todos os departamentos. Bom, mas nós sempre oferecemos para ajudar na colocação de sinais. Mas grande parte das solicitações são solicitações que nós não temos condições econômicas para resolver esse assunto. Há casos que nós fizemos intervenção, mas sem condições. Eu posso se referir ao Palácio do Povo, que nós sinalizamos. Nós tivemos casos da Associação do Ministério da Educação que nos solicitou. Nós sempre não tínhamos condições para isso, mas a senhora ministra remitiu uma carta ao seu ministro, baixou e nós temos estado a fazer pequenas intervenções. Nós temos muitas solicitações. Nós não temos e não estamos à altura para o efeito. Nós não temos autonomia. Nós dependemos pelo Gustavo. É verdade sim que... São Tomé e Príncipe, a taxa de mortalidade por acidente é uma das mais altas da África Central. Tanto é que São Tomé, a taxa de mortalidade é superior à média da África Central. Se é que no mundo a maior taxa verifica na África Central, São Tomé e Príncipe, a sua taxa é superior à média da África Central. Só que nós temos muitas prioridades. Tem que saber que o governo tem muitas prioridades e renega isto para um segundo plano. Mas temos que preparar, temos que solicitar e principalmente eu quero e estou à espera que seja, portanto, colocar os sinais de rotunda. Porque nós estamos a preparar para receber turistas e por aí fora. Temos que adaptar a nossa circulação às condições europeias. Nós temos um código de estrada recente e esse código de estrada já diz efetivamente o que se deve fazer nas rotundas. Mas não nos temos tanto a cumprir. Mas já no que diz respeito à rotunda, não são condições econômicas que estão em perigo. Não são condições econômicas. Vamos, vamos pressionando, vamos lutando para isso. Porque há casos que as pessoas argumentam dizendo que as pessoas não estão habituadas, não estão habituadas. Não, essa é a questão de hábito. Nós temos que educar as pessoas. Temos que educar. Esta música é a cooperação. Mavane Viesi e Ijo. Presidente Nunes, para todos os seus fãs. Obrigado. Yeah! Fã de Pró. Mavane Viesi e Ijo. Amém. Quase as nossas estrelas não estão silenciadas. Quase. Pelo menos, onde tem passadeira, por exemplo, deve levar por volta de quatro sinais. Cada passadeira, para além de passadeira, tem a ver a aproximação de uma passadeira e depois localizada uma passadeira nos dois lados. Isso não acontece. As rotundas aqui não estão sinalizadas. Quase toda. Nós fizemos coisa, reparação da praça de táxi. O que é que acontece? A empresa já não concluiu a obra, não colocou sinais. Os polícias reclamam. Porque há falta de sinais. Eles não conseguem tomar medida. Há impedimento de trânsito. Mas a direção do transporte não consegue suportar esses custos. Os custos são elevadíssimos. É só dizer que até baixou uma lata de tinta, de marcação do pavimento. São 3.600 dólares. Uma lata. Sem falar da fita isoladora. Sem falar de outras coisas. E nós não temos condições econômicas para isso. Eu recordo que anteriormente o diretor não colocou nenhum sinal na via. Mas já colocámos muitos. Lamentavelmente, cheguei a colocar quase todo sinal dentro da praça. Mas com essa alteração da praça, da circulação e tudo mais, removeram muitos sinais. Revolveram muitos sinais. E há uma destruição maciça dos sinais. Os sinais são utilizados para fazer canecas de vinho da palma. São diluídos. E há casos, há casos em que há pessoas que ficam a arrecadar sinais. Eles arrecadam sinais para vender para estrangeiros, segundo a informação. Mas eu tenho algumas pistas. E dentro, em breve, podemos realizar operações de recolha de sinais. E todos, mesmo esses sinais grandes e tudo mais, vamos transformá-los para colocar na via. Uma via pública sem sinalização não pode ser considerada como estrangeiro. Nós temos que ter que sinalizar a via. Se não há sinalização, isso não é nada bem. Nós aproveitamos todos os meios de informação para fazer passar mensagem, para incentivar as pessoas. De repente, começará o programa na televisão. Segurança rodoviária. Isso principalmente indicado às crianças. E vamos, a Rádio Nacional também, pretendemos. Todas as Rádios vamos cobrir. Mesmo as regionais. Vamos tentar cobrir. Depois disso, vamos até implementar. Porque a visão que muitos têm é que a direção de transporte há muito dinheiro. Tem muito dinheiro para sinalizar a estrada. Nós procuramos manter o equilíbrio. Eu não quero, com isso, dizer que vamos fazer só cidade capital e não vamos dar atenção aos distritos. Vamos dar atenção aos distritos para nós irmos diretamente até Lembar também, colocar. E, em relação à cidade capital, é que a via foi reabilitada. A via foi reabilitada. A empresa que reabilitou a via deve colocar os sinais. Deve. E, provavelmente, está no orçamento. Normalmente, a via, 10% da construção da via, destinada, portanto, a sinalização. E, até esse momento, eu não sei se é questão de verba. Não fizeram. Mas, quando nós tomamos conhecimento da situação, porque os polícias já estão a exigir. Os polícias já estão a exigir, porque eles não conseguem tomar medida, porque não há sinalização. E as pessoas estão a aproveitar a falta de sinalização, violando grosseiramente a circulação. E vamos fazer. Mas, como eu disse, temos que ter condições. O nosso problema... O diretor, certamente, está a referir-se à marca do pavimento, que é da responsabilidade da empresa que constrói... Não é só a marca, também os sinais verticais. Também é da responsabilidade. É da responsabilidade. Verticais como horizontais. É da responsabilidade da empresa. E, por isso, não intervimos lá ainda. Porque essa passadeira... Podíamos construir uma passadeira lá. Mas, então, a distância é a responsabilidade da empresa. Construtora. Os polícias... Nós temos uma relação quase umbical com as polícias. Se eles têm qualquer problema, eles recorrem à direção do transporte. E se nós temos qualquer problema, recorremos aos polícias. E, por isso, os polícias têm que solicitar a direção do transporte. Como eu disse, hoje, ainda hoje, eles estiveram aqui a reclamar a sinalização. E essa interpretação está no Código da Estrada. É que o que está no Código da Estrada... Muita gente não tem conhecimento. As pessoas... A cultura de leitura em Santo Maio Príncipe... Está um bocado longe. Não é nada de bom tom que haja tantos acidentes. Será que a direção não tem que fazer nada? Tem que reagir. E, normalmente, nós colocamos sinais nos pontos negros da via. Por exemplo, colocamos no México. Quantos acidentes passaram lá no México? E que, por obrigação, os polícias devem informar a direção do transporte sobre os acidentes. Isto é um desigualdo acidente, tal, 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 para nós reagirmos e colocarmos sinal. Isto não tem acontecido. Antigamente, mandavam relatórios de acidente. Agora, não têm estado a mandar. Outra coisa. Nós temos que receber dados sobre os veículos que circulam. Isto é quem deve dar as finanças públicas. Dísticos, para nós controlarmos a circulação. Isto não tem acontecido. Portanto, estes dados, porque nós temos que estudar, interpretar estes dados e tomar decisões. Isto não tem acontecido. Bom, se há uma ou outra má interpretação, o que eu posso fazer? O problema é que, cara, a pessoa deve assumir a sua parte. Não quero com isso dizer que a pessoa não está cumprida e a gente vai passar para a outra parte. Isto não é brincadeira. A lei, a lei, a pessoa deve cumprir. E, portanto, não há nada mais de uma margem para a manobra. E, portanto, nós temos que ter câmaras com competências. Nós temos que ter setores com competências. Isto é que falta. Porque eu, por exemplo, nos países envolvidos, só, por exemplo, como Santo Meio Príncipe, só a Câmara Distrital da Agua Grande devia dar quase 80% ou 90% de toda a receita para o Orçamento Geral do Estado, como acontece em grandes países. Aqui não. É o contrário. As câmaras estão de mãos estendidas ao pedido ao governo dinheiro. E eu tenho a certeza que eles não têm dinheiro, ou não têm feito a recolha suficiente, mas devem fazer. Portanto, o que está na lei é somente cumprir a lei. Mas só a direção de transporte não pode dar ao luxo de entrar em conflitos com toda a gente. Eu quero dizer, já houve reunião, por exemplo, várias reuniões com o INAI, com a Câmara, muitas reuniões, mas o resultado está longe do desejado. A Câmara Distrital da Agua Grande, em! O que está no contractor está na lei? Aqui sua própria mulher deve estar no nosso ando do ano. Ope,isation, hoje as duas duales, como o mas o que está aí nasceu, a Câmara da Agua ser humilde, a Câmara e Marta que está na lei. O nosso país, as pessoas não gostam de cumprir a lei. Estar destatuírio deve cumprir. Há casos caricatos. Quando nós mandamos dizer, olha, convie a direção de transporte para sinalizar assim, assim, assim. Eu mando os meus técnicos, técnicos que fazem levantamento, deixam por escrito, isso deve ser assim, 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 assim. Quando vão nos dias seguintes, fizeram a maneira deles. São, quer dizer, são casos inaceitáveis. Nós aplicamos coima, eu estou cá há muitos anos, só uma vez pagaram coima. As pessoas não estão a pagar coima. As pessoas marcam o pavimento, só reservam um espaço sem a utilização da direção de transporte. Agora, num país sério, a gente fecha essas lojas, fecha, não sei lá e tudo mais. Será que tudo a gente está a preparar para isso? Estamos de frente ao céu nacional. Podemos assim constar que na estrada tem sinal de passadeira, mas não tem nenhum sinal vertical. Vejam a seguir o jovem bem motoqueiro que não respeitou a passadeira. Vemos a polícia nacional, concretamente na unidade de trânsito, saber mais acerca daquilo que a polícia nacional tem feito e concerne o respeito pelas regras de trânsito. De forma específica, as passadeiras exigem nas nossas cidades. Nós, a polícia nacional, agradecemos a nossa oportunidade de nos contactar. Falamos um bocado daquilo que tem sido o nosso dia a dia. Relativamente à sinalização nas passadeiras, nós, na cidade capital, nas vias e nas estradas, temos mais a influência das pessoas e dos veículos. Nós temos sempre um elemento nas passadeiras. Portanto, esse trabalho de colocação de sinais, reivindicado de marcas rodoviadas, são da competência da direção de transporte terrestre. Muitas vezes, esse trabalho é conjunto. Nós assessoramos a direção de transporte terrestre na colocação desse sinal. Portanto, é da inteira responsabilidade deles, mas nós temos sempre uma palavra a dizer, tendo em conta que há uma boa relação institucional entre a direção de trânsito e a direção de transporte terrestre, na pessoa de segundo diretor. Portanto, sempre que encontrar passadeiras, marcas rodoviadas, acessadas, brancas na estrada, haverá também um sinal vertical que sinaliza esta mesma passadeira. Portanto, nós temos duas situações quando nós falamos da travessia. Temos uma situação de passagem de pinhões e temos outras situações que são as passadeiras. Portanto, é nas passadeiras onde os pinhões devem fazer a sua travessia. Portanto, muitas vezes nós denotamos que os pinhões não fazem a travessia nas passadeiras. Mas aí queremos mais, mas não tomamos. Eu estou me referindo, por exemplo, com a conta Vaz, onde com a SEM temos que ter pessoas também em cima da conta, temos que ter agentes da polícia de trânsito em cima da conta para, uma vez mais, sensibilizar e educar os pinhões no público em geral. Aqui disse que sempre tem um polícia, alguém destacado, onde tem passadeiras. Mas isso nem sempre vê-se acidente. Nós colocamos nos horários mais complicados, horários de ponta. Às 7 da manhã vai ter sempre um elemento da passadeira. Às 12, às 17, tem sempre um elemento de trânsito na passadeira. Nós não podemos colocar o tempo todo porque o nosso dever vai mais além das passadeiras. Portanto, sempre que possível, nesses horários onde nós entendemos que há mais fluxo, mais trânsito, nós colocamos sempre um elemento. E aqui disse também que os pinhões não têm curado atravessar a estrada pela passadeira. Isso tem trazido, assim, consequências, acidentes? Nós temos alguns acidentes por culpa da travessia sem tomar as devidas precaução. Portanto, nós sabemos que mesmo estando na passadeira, se nós derrotarmos que um veículo vem com uma velocidade considerável, nós não vamos ter que nos meter à frente do carro. Portanto, é uma responsabilidade do pinhão verificar se há condições de segurança para iniciar a sua travessia. De igual modo, os automobilistas devem, sempre que aproximarem uma passadeira, reduzir a velocidade no sentido de garantir uma boa segurança a eventuais pessoas que possam atravessar a via no mesmo momento em que o carro for passar. E a Polícia Nacional tem sensibilizado a população que devem passar pela passadeira, também os automobilistas que devem respeitar da prioridade? O fato de nós termos um elemento policial na passadeira vai mais para a sensibilização de qualquer outra coisa. Porque todo cidadão que vai para uma escola de condição sabe que nos locais sinalizados para passagem de pinhões devem moderar a sua velocidade. Portanto, nós, tendo um sinal, tendo a marca rodoviária, tendo mais um agente, estamos a dar uma grande prova viva de que estamos a sensibilizar e é preciso que haja esse cumprimento da parte dos automobilistas e dos pinhões também. Já recebeu reclamações de pinhões que estiveram na passadeira, que atravessaram e não foi cedido assim? Sim, sim. Nós já, muitas vezes, já verificamos... Mesmo com a Polícia, ali presente? Mesmo com a Polícia, muitas vezes verificamos que os automobilistas não param, não param mais. A verdade seja dita, é preciso realizar que um grande número dos automobilistas já respeitam os nossos sinais nas passadeiras e muitas das vezes nos horários, quando nós estamos na passadeira, também verificamos, quando nós estamos apaisando, verificamos que há um engajamento da população, no sentido de nós melhorarmos e adquirirmos essa nova prática. Mais uma questão, quanto à colocação dos sinais, diz sequer a responsabilidade da direção de transporte, mas a nível do Código de Estrada, há alguma previsão legal do prazo para, sobretudo na sinalização das marcas no terreno, para a renovação, para a fiscalização da equilíbrio? Não há nenhum prazo previsto no Código de Estrada, que é a Lei 4.2013. Não há nenhum prazo, digamos assim, mas, no entanto, sempre que nós verificamos que as marcas não são bem visíveis, nós devemos sempre reforçar essas mesmas marcas, no sentido de chamar a atenção, pelo menos de 30 metros, nós temos que perceber que há uma passadeira. Portanto, é nesse intuito que a direção de transporte terrestre tenha feito um grande esforço para que nós possamos ter as passadeiras minimamente visíveis. Mas a polícia tem conhecimento de vários locais, sobretudo no centro da cidade e fora eu, em que existem sinais verticais, mas não há sinal no pavimento, ou o sentido contrário, onde há sinais no pavimento, mas não há sinais verticais. Tem conhecimento disso e já passou essa informação em direção de transporte? E já passamos, mas nós sabemos que os recursos que nós temos no nosso país, muitas vezes levam-nos a fazer um esforço dobrado para atingirmos os mesmos fins que se tivéssemos as condições, seria mais fácil. Mas, no entanto, é um trabalho que tem seguido a fazer, tem seguido a fazer, é uma luta constante e eu acredito que a direção das fronteiras tem feito a sua parte, o governo tem feito, mas falta fazer mais coisas para que a situação bolivar melhore. Nós temos muitos acidentes só por falta de sinalização e temos outros que falam também de incumprimento das regas de trânsito. Portanto, há sinais, mas as pessoas não cumprem. Portanto, nós não podemos só olhar para instituições, temos que olhar para nós também. O que é que nós fazemos para melhorar? O que é que podemos fazer? É nesse intuito, há de facto, respondendo a sua pergunta objetivamente, há de facto, muito escassos, inclusive na capital. Temos, por exemplo, o caso da passadeira na regra de dentista. Já conversamos a mais alto mundo na pessoa do governo de trânsito, em toda a fronteira, vai-se melhorar aquela passadeira, vai-se tirar do cruzamento. Portanto, são trabalhos que estamos a fazer em conjunto, porque juntos vamos mais hoje. Vagra-lustradia é o casacal. A gente está trabalhando com o accarbonate. É, por exemplo, a espécieいる, vai-se mais thrinharia na regra de piscinais ou de afronização. A gente está trabalhando com o acerto, porque é muito importante. A gente está trabalhando com a ordem para a ordem para a ordem para a ordem para você. E o acerto é o acerto da casa. Música 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 Música